Boa noite, nesse vídeo eu vou mostrar a minha encomenda que veio hoje, ele é um berço mosquiteiro a gente bota o bebê dentro e ele serve para proteger contra moscas e mosquitos enquanto o bebê dorme pode ser colocado em cima do berço ou em cima da cama ele é muito mais bonito ao vivo do que na propaganda dele então vamos abrir aqui, ele vem com um saquinho com coisinha de tocar musiquinha dentro pode ser pendurado no bercinho para criança ficar escutando uma musiquinha enquanto dorme ou enquanto tenta pegar no sono esse é o bercinho então, que tem na cor azul também, mas o meu é na cor rosa porque a minha pequena é menina, já vamos tirar aqui de dentro ele vem com um colchãozinho para botar dentro desse bercinho bem bonitinho, bem grandezinho vem um travesseirinho também e aqui está o bercinho mosquiteiro que nós vamos abrir ele vem com um elástico na voltinha dele que a gente tira esse elástico para poder montar então vamos tirar ele é preso desse lado, então nós vamos tirar desse lado e tcharam nossa, ele monta sozinho eu confesso que a primeira vez que eu abri eu levei um susto quando ele se montou sozinho achei que tinha que armar alguma coisa mas não, ele é bem grande olha que bonito aí a gente abre aqui para colocar o colchãozinho dentro a gente coloca este colchãozinho dentro vamos arrumar aqui bem bonitinho o travesseirinho também para o bebê dormir e esse coisinho aí eu não vou colocar e aí a gente vai colocar o bebê dentro e depois a gente fecha para não entrar mosca e nem um susto enquanto o bebê dorme bem prático bem fácil bem legal o chatinho agora é só desmontar ele que pelo manual que vem é só esse aqui esse passo a passo que eu não tinha entendido muito bem mas vamos lá vamos desmontar o bercinho ele é prático porque ele vem nessa sacolinha ele vem nessa sacolinha plástica e aí você pode levar para onde quiser muito bom, muito prático então vamos abrir vamos tirar o travesseirinho o colchãozinho e vamos lá para desmontar então o que a gente vai fazer a gente vai pegar vai juntar todas essas partes que armou juntamos e agora para fechar nós vamos torcer ele para poder fechar assim e vamos passar o elástico o elástico de volta aquele elástico aqui vamos passar por fora dele para fechar torceu fechou fechadinho ficou meio enrugadinho mas está fechadinho vamos colocar ele aqui dentro do colchãozinho com o travesseirinho e colocaremos dentro da sacolinha de novo aqui quase pronto vamos colocar aqui o papelzinho dele de novo vamos fechar tá e prontinho fechado para levar para onde você quiser o meu eu vou deixar fechadinho assim porque o meu bebê ainda não nasceu então para não pegar poeira e nem nada e esse é o mosquiteiro berço muito bom muito bonito muito prático espero que vocês tenham gostado desse vídeo tchau